E o programa Clenir Gonçalves no Salto tem sempre novidades para você. Invicto na cidade de Campos é o lugar que você tem que confiar. Você vai ouvir agora o porquê toda essa parafernária toda que eu estou falando, Invicto. Guarde esse nome, Invicto, e eu vou te cobrar. Olá, Carlos, Invicto, que nome bonito de pronunciar, né? Fala um pouco para mim, porque se for falar tudo não dá tempo, porque Invicto é um nome muito vasto, longo, de tudo de bom e maravilhoso que vocês têm a apresentar. Vamos lá, só um pouquinho. É só um pouquinho. Então, o Invicto, ele é, basicamente, foi um sonho que o proprietário, há muitos anos, já vem sonhando de fazer com que as pessoas consigam realizar seus sonhos, na verdade, né? Porque o pré-vestibular acabou que por muitos anos ficou, por ser algo meio que impossível para algumas pessoas que não tinham tanto acesso a essas unidades de preparo para o vestibular, né? Para preparar para o sonho de cada um. E ele, ao sonhar, ele quis levar para todo mundo isso, ele quis levar esse sonho, né? Ele levou para o pré-vestibular para que todo mundo pudesse ter acesso. Olha, Carlos, você está falando de um tema abrangente. Você, fazendo um pré-vestibular, você vai preparado para o seu vestibular. Mas a ideia que diz o seguinte, ah, mas se a universidade, ela é particular, qualquer um passa. Para você fazer uma faculdade particular, o vestibular acaba sendo muito fácil, né? Mas a procura pelas federais, pelas universidades federais, hoje em dia, se tornaram, está cada vez maior, né? Por questões do ensino, de ser de excelência e também por ser gratuito, né? E nem todo mundo tem condição de pagar uma faculdade. Fora as oportunidades que você já sai daquela universidade federal, já para o campo de trabalho. E quando você chega na universidade federal, seja ela federal ou particular, que toda matéria que você vê ali, você já conhece, porque saiu do invicto. O pré-vestibular te dá liberdade para você estudar com maior tranquilidade. Estou certa? Está certíssima, é isso mesmo. Nós aqui, literalmente, a gente acolhe o aluno. A grande procura da gente aqui são alunos que realmente têm a carência de conseguir fazer um preparatório bom para poder conseguir entrar em uma faculdade. E geralmente são alunos de escola pública, que anos atrás não tinham acesso, e a gente, graças a Deus, possibilitou que ele pudesse estar aqui com a gente para poder fazer parte disso. A realização de um sonho não é tão somente do aluno, é a realização do sonho de toda a família. Exatamente, é isso mesmo. Porque é um sonho que todo mundo acaba sonhando junto, né? Exatamente. É isso que acontece. E a gente poder fazer parte disso, fazer parte da realização. Quantos alunos que, sabe, saíram de escola pública e queriam fazer uma faculdade de medicina. É um sonho muito longe para muita gente, mas a gente consegue fazer isso virar realidade, entendeu? E fazer parte disso não tem preço que pague realmente, não tem... É muito gratificante para a gente poder estar contribuindo para isso, né? Com toda certeza você tem histórias assim, não tem, aqui no Invicto? Conta para mim. Histórias, muitas histórias assim. A gente tem casos como ganhadores de bolsa, que a gente sorteia muitas bolsas, porque a gente tem parcerias com várias escolas aqui na cidade. Em uma dessas bolsas, que cada aula que a gente faz nessas parcerias, nas escolas parceiras da gente, a gente sorteia de bolsas para alunos, porque a maioria dessas escolas parceiras são escolas públicas. Então, em uma dessas, a gente fez sorteio de bolsas para alunos que queriam fazer uma faculdade de medicina, mas que não tinham condições de pagar um pré-vestibular. E o aluno veio, fez a faculdade, fez o pré-vestibular, o curso aqui com a gente, ficou com uma média excelente no Enem, e está lá cursando a faculdade de medicina na UFRJ de Macaé. Eu acho que não tem preço maior do que... Não só para eles. Exatamente, para a gente também. É como eu disse, é muito gratificante para a gente poder fazer parte do sonho de tanta gente, de tantos alunos. Ai, gente, mas um sonho que sai do sonho e torna realidade. A Invicto tem um papel primordial na sua vida, na sua família. Gente, esta pessoa que ele citou, acabou de citar agora, que está cursando medicina em Macaé, a felicidade da família inteira e dos seus amigos que querem o bem. Sim, exatamente. Porque acaba se tornando um exemplo, né? Ela se tornou um exemplo para os próprios amigos, né? Que vieram procurar a gente, participam de aulões. E, ano passado, nós fizemos um aulão show no Shopping da Avenida 28. Trouxemos professores de fora, professores do Rio e sorteamos 10 bolsas lá, entendeu? No Shopping da Avenida 28, fizemos um sorteio de 10 bolsas lá. Já matricularam, já vieram aqui, já fizeram a inscrição segunda-feira. Vai começar as aulas, já estão aqui com a gente. Ai, que coisa boa, gente. Eu acho que desses daí vai sair mais gente para medicina, ou não só para medicina, mas como para qualquer outro curso, entendeu? Porque federal... Nós estamos falando, assim, batendo muito, assim, no vestibular. Porque é o sonho do adolescente, não só adolescentes, porque qualquer época é época para estudar. Claro, não tem idade, na verdade, né? Não, não tem. Não tem. Para correr atrás do sonho não existe isso, né? A gente já teve alunos aqui de 50 anos fazendo preparatório para vestibular aqui, para poder fazer uma faculdade federal e fez, e passou, e foi, e está lá, e está fazendo. Nós estamos falando no vestibular, mas tem coisas mais legais também. Não tem mais legal do que o vestibular. Tudo tem a sua época, tudo tem a sua hora, o seu momento. Agora, você já fez vestibular, você já se formou e ainda está desempregado. Aí vem, surgem outras oportunidades de concurso. E você está preparado para isso, o Invicto está preparado para isso. Na verdade, a gente está no segundo ano já, com uma turma de concurso, preparatório para concurso militar, né? A gente prepara aqui para o concurso da ESA, SPSEX e EA. Inclusive, nós temos um aluno, na verdade, ano passado, que passou para todos os vestibulares. Todos eles, todos os concursos ele passou. O nome dele? Posso, Felipe Dias. Felipe Dias, então? Felipe Ferreira, na verdade. Felipe Ferreira passou em todos os concursos? Todos os concursos que ele fez. O ESA, a ESA, SPSEX e EA, ele passou para os três, entendeu? Ah, ele está falando inglês. Você não está entendendo o que ele está falando, não? Mas ele vai falar, o que é isso? É, EA, EA. Vamos para aí, criança. Vamos falar bonito aqui também. Fala uma coisa aí para eu entender. Essas siglas aí, essas iniciais. Está falando o que está acontecendo aí, gente? Na verdade, são os concursos militares para oficial do Exército, sargento e para ingressar na carreira aeronáutica, né? São essas três preparações que a gente faz aqui. Concurso no Invicto para? EA, SPSEX e ESA, que são concursos para o Exército, né? ESA e EA, ESA e SPSEX são oficiais e sargento do Exército. E a EA para poder você ingressar na carreira aeronáutica. Ai, gente. É uma oportunidade única, Carlos. Estabilidade, né? Estabilidade. É tempo. Exatamente. É bom demais você que está solteiro, que quer ter a sua família, solteiro, solteira, que precisa de um concurso para sua estabilidade financeira, sua tranquilidade. Gente, o Invicto está aqui no centro. Ah, é? Não falei não, né? Mas é porque está aí na sua tela. Olha aí no rodapé da tela. Invicto está aqui, quase em frente ao colégio, escola. É escola, hospital. Eu estou falando bem o linguajar jogado para você me entender. Tudo normal. Natural. A gente fala assim mesmo. Aqui no Álvaro Alvim. Você conhece o Hospital Álvaro Alvim? Aqui em Campos dos Goitacazes. Ao lado do supermercado Ferreirão. Não tenho o que perder. Ao lado do supermercado Ferreirão, tem uma farmácia. E é na mesma calçada dessa farmácia, você vê uma escada. Pode subir. Você sobe que o sucesso sobe junto com você. Clenir Gonçalves no Salto. Com muito mais para você. Com muitas informações que só você merece saber, anotar e ficar junto comigo. Vamos bambolear no verão com Clenir Gonçalves no Salto. Aqui no Invicto. Clenir Gonçalves no Salto. O Supremo. Com